Hoje é dia de falar sobre educação, e mais, sobre educação antirracista. Cidadãos e cidadãs das artes, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso Instagram. Sejam todos muito bem-vindos, bons, todos estão conectando. Antes da gente chamar a nossa convidada e falar sobre esse assunto que é tão importante, tão necessário, eu gostaria de dar algumas dicas, quem sabe algumas sugestões para vocês. Afinal, nós da Cidade das Artes já retornamos com diversas atividades, vários espaços já estão abertos, e eu faço aqui o convite que vocês nos visitem. Por exemplo, a Maquete de Lego, a exposição da Maquete de Lego, que é a maior maquete de Lego da América Latina, fica na Cidade das Artes, ela já está aberta à visitação, a nossa sala de leitura também. Temos um projeto chamado Jardim das Artes também, que nós recebemos shows de grande porte no nosso jardim, uma área aberta, seguindo todos os protocolos, para que a gente possa continuar curtindo os nossos shows, os nossos artistas. Então, a sugestão que eu faço é que vocês nos sigam aqui, tanto aqui no nosso Instagram, quanto no Facebook, no YouTube também, para ficarem por dentro de toda a nossa programação, os dias e horários dos shows, inclusive os shows dentro do teatro também, seguindo sempre os protocolos. Tá bem? Bom, e sem mais delongas, a nossa convidada, que eu acho que ela já chegou, não é a primeira vez que ela vem aqui participar aqui de uma live nossa, a Clarissa Lima, ela que é escritora, professora, mestranda em Educação, pós-graduada em Psicopedagogia, Relações Étnico-Raciais e Educação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se ela já chegou. Já está aqui conosco. Aqui é. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um minutinho. Não saindo daqui. Ah, está aqui, vou chamar ela. Bom, curioso que você, o teu perfil, Clarissa, não está aparecendo para eu te chamar. Será que você conseguiria entrar com o teu perfil pessoal? Por algum motivo ele não está aparecendo aqui para mim. Deixa eu tentar mais uma vez. É, realmente. Carina, Clarissa, deixa eu ver. Clarissa, você conseguiria entrar com o teu Instagram pessoal? Está bem. A nossa convidada vai entrar com o Instagram pessoal dela. Por algum motivo aqui eu estou solicitando a entrada do Instagram profissional dela e não está entrando. Então, eu sugiro que nesse tempinho, enquanto ela entra com o Instagram pessoal dela, vocês já convidem seus familiares e amigos para debater esse assunto, que é um assunto muito importante, que é a educação antirracista. A Clarissa é maravilhosa, uma educadora maravilhosa. Vamos ver. Vamos ver se ela já chegou. Sim, chegou aqui a Clarissinha. Está bem, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Instagram. Me ajuda, Instagram. Clarissa, você consegue me mandar uma solicitação? Eu não sei o que está acontecendo. Nunca me aconteceu antes. Você consegue me mandar uma solicitação para participar aqui da live? Você deve estar aqui, né? Deve estar me ouvindo. Com toda certeza, estou levantando esse tema em sala de aula, apresentando o debate dentro do mundo corporativo, como o caso do Magazine Luiza e Nubank. Sim, perfeito, Karina. É muito importante que vocês todos participem. A live é viva. Podem enviar perguntas. Tem a caixinha de perguntas aqui embaixo. Tá bom? Vocês esperam? Que bom, Débora. Obrigado. Obrigado mesmo. Clarissa, você consegue enviar uma solicitação? Eu sei que o Instagram está com algumas funcionalidades novas. Tá aqui. Bom, ela está conectando. Oi! Oi, agora sim, agora sim. Que maravilha, estamos conectados. Está me vendo, me ouvindo bem? Ai, que bom, eu estou. Já estava aqui. Meu Deus, será que não vai rolar? Vai! Vai, vai rolar sim, vai rolar. A gente faz acontecer. Que bom, é muito bom te receber aqui de novo, né? Não é a primeira vez que a gente bate um papo, papos importantes e esses. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Clarissa. Ai, imagina, o prazer é meu. Louca para essa pandemia acabar para a gente poder fazer ao vivo, né? Sim, com certeza. É o que a gente mais quer. Inclusive, tem algumas atividades que a gente está começando pouco a pouco a retornar. Sim, eu vi. Maravilhosas. Sim, demais, demais mesmo. Bom, temos assim um longo assunto para debater. Algumas pessoas aqui até já fizeram algumas complementações, falaram um pouco sobre a experiência que elas têm sobre o assunto educação antirracista, né? Então, para que a gente comece a aprofundar esse assunto, você poderia nos ajudar com o que é mais essencial, quem sabe o que está mais assim, o que a gente possa entender mais? Qual é o conceito de educação antirracista? O que a gente entende por uma educação antirracista? Então, o conceito em si, ele é muito amplo, né? Enfim, tem vários autores que conceituam a educação antirracista. Particularmente, eu utilizo a educação antirracista pautada pelo multiculturalismo que a Ana Invenik, da UFRJ, diz para a gente que é um desafio aos preconceitos. E como assim? O que é esse multiculturalismo que acaba corroborando para a educação antirracista? O multiculturalismo nada mais é do que você olhar para a sua sala de aula e ter uma perspectiva, um novo olhar. E que olhar é esse? Um olhar plural. Você sai desse lugar de um único padrão, um único fenótipo, um único estilo e enxerga na sua sala de aula diversidades. No plural, sempre. Para além de menino e menina, para além de branco e negro. Sai desse binômio e enxerga uma pluralidade. E essa pluralidade são potências que existem na nossa sociedade. Que por N motivos, várias razões históricas, acabam sendo invisibilizadas. Então, a partir do momento que a gente olha para a nossa sala de aula e enxerga um ambiente plural e respeita essa pluralidade, a gente está fazendo a educação antirracista. Perfeito, perfeito. Eu estou entendendo bem, pelo que você está comentando conosco, tem muito a ver com o olhar do professor. Para essa diversidade, é como se ele tivesse um olhar que entendesse a sala de aula como uma espécie de simulado da diversidade que já existe no mundo. Algo assim? Exatamente. A gente vai sempre enxergar a escola como uma reprodução do que tem na sociedade. Mesmo que a escola seja particular, a gente vai olhar para a escola como um lugar democrático. Por que democrático? Porque a porta da escola está aberta. Precisa estar aberta. A particular para os que pagam e a pública para todo mundo. Isso também é um olhar que a gente precisa ter. O público não é de quem não paga. O público é o que é de todo mundo. Por isso que a gente tem sempre que cuidar bem do que é público. Porque o que é público é o que é de todo mundo. Então, a partir do momento que essa porta da escola está aberta, a gente vai ter ali toda essa reprodução da sociedade. Porque as crianças pequenas, os adolescentes, os jovens que frequentam esses ambientes escolares, os adultos com o EJA, eles vivem em sociedade e são sujeitos históricos que interagem com a sociedade e estão ali na escola. Por isso que na escola também a gente vai encontrar esse ambiente de muitas tensões também. Tem racismo na escola, tem homofobia na escola, tem preconceitos de classes na escola. Porque as mazelas que existem na sociedade também acabam se refletindo nesse ambiente. Então, cabe à professora, ao professor, toda a comunidade escolar, equipe diretiva, ter esse olhar atento de saber conduzir essas mazelas e a escola, enquanto lugar de aprendizado, ser esse lugar de libertação dessas mazelas. a gente transforma, a gente educa para uma sociedade diferente. Perfeito. Em termos práticos, o que ações esses professores tomam a partir desse olhar? Existe um olhar diferenciado, um olhar que você deliberadamente estimula essa visão multicultural da diversidade. E existem práticas diferenciadas, são abordagens individuais, são atividades que são realizadas coletivamente. Como que acontece essa dinâmica? Sim. Primeira coisa, para o professor, ah, eu quero ser um professor antirracista, quero ser uma professora antirracista a partir de segunda-feira, quando tiver aula. O que eu tenho que fazer? A gente precisa exercitar, é o que o Marcelo Paixão vai dizer, né? A política do estranhamento. O que é esse estranhamento? Ora, amanhã é feriado, vai estar todo mundo em casa, então vou ver a televisão, tá? Vou ligar a televisão. Nossa, não tem negros nessa novela? Nossa, só tem uma negra nesse jornal inteiro, nessa equipe? Nossa, quantos negros mendigos pela rua quando eu estou caminhando? Sistema carcerário, quantos negros tem aqui? Condomínio de luxo, ah, eu não tenho negros aqui. Então, quando a gente começa a exercitar o olhar, para a gente tentar identificar onde um único padrão está sendo exposto, a gente começa a fazer essa política do estranhamento. E na escola, a gente vai fazer a partir dos nossos materiais, do nosso currículo. Estou ensinando matemática. Por qual perspectiva? Será que os indígenas aprendem matemática da mesma maneira que a gente aprende? Isso é isso. A galera do campo, a educação do campo, será que eles fazem as quantidades da mesma maneira que a gente ensina num padrão eurocêntrico? Quando a gente vai falar de história, será que a gente está se baseando muito na perspectiva europeia e deixando de olhar como que era na Ásia, como era na África, como acontecia com os indígenas, em que medida a gente está trazendo essa pluralidade de versões dos fatos? A etnomatemática, o sistema matemática é por isso, porque existem outras formas de fazer matemática, mas a escola traz um padrão único. Existem outras versões históricas sobre o fato. Tem a carta do Pedro Vaz Caminha, mas como será que os indígenas viram a chegada dos portugueses? Será que foi dessa mesma maneira? Então, a história, ela precisa ser plural, a matemática precisa ser plural, com outros olhares, com outras perspectivas. Trazendo para a educação infantil, o que é o meu lugar de conforto, onde eu gosto de estar, eu amo a educação infantil, eu aposto muito nas crianças pequenas para a transformação do mundo. As crianças pequenas são muito potentes. Ouçam o que as crianças pequenas dizem. Elas dizem muitas coisas. Então, assim, trazendo para a educação infantil, a gente vai olhar os contos que a gente conta na escola, as princesas, os príncipes, os reis, as rainhas, os personagens que a gente leva nas histórias. Tem negros, tem indígenas, tem deficiência, tem gordos. Então, assim, quanto mais plural for o olhar que a gente traz para a nossa sala de aula, a gente vai estar fazendo uma educação antirracista. Então, a partir de segunda-feira, você, professor, você, professora, dá uma olhada no seu material da semana, no seu planejamento, e já começa a exercitar isso. Onde você pode acrescentar outros olhares, outras vivências e traz para a sua sala de aula. É uma experiência incrível. E quando a gente leva esses outros olhares, a gente promove debates, a gente promove exercitar o lugar do outro, a gente vai ter falas na sala de aula de avós, né? Ah, isso daí... Ah, minha avó era ribeirinha, por exemplo, se você trabalhar com a população ribeirinha. Então, assim, existem N possibilidades de você trazer o olhar diversificado para a sala de aula. E é muito gostoso fazer isso. Muito bom, muito bom. Realmente, tem tudo a ver com o exercício do olhar, né? E, assim, você comentou um pouco, né, sobre o lado dos alunos. Existe o lado que reflete na atitude dos professores. E o que você aconselharia, por exemplo, ou seria o papel da sociedade como um todo? Eu, por exemplo, que eu não sou pai, eu sou homem, hétero, cis, né? E como que a gente poderia contribuir para esse contexto positivamente para esse cenário, né? Visto que eu, por exemplo, não estou dentro da escola, mas existe algo que a gente possa fazer, a gente que está fora da escola, que não está participando diretamente desse processo de educação? Excelente pergunta, Gui. Porque a gente vê o racismo e o preconceito acontecendo na sociedade e muitas pessoas ficam indignadas e sem saber como fazer, o que eu posso fazer para melhorar isso. Então, acho que esse é o primeiro passo, é se colocar à disposição o que eu posso fazer com isso, né? E você está num lugar muito estratégico, porque você, como você se auto-identifica, você é homem, hétero, né? E você é das artes, né? A arte também é libertadora, a arte também é um lugar muito importante de transformação social. Não à toa, estou aqui convidada por você para falar com o seu público, você poderia estar falando sobre mil outras coisas, né? Mas você escolheu trazer aqui para o seu canal, para o seu programa, falar sobre educação antirracista. Então, isso é muito importante. A partir do momento que você se reconhece no seu lugar da sociedade e você traz uma disposição de transformação, aí é você ter sempre esse olhar do estranhamento e dentro desse olhar do estranhamento, você escolha sempre fortalecer vozes, abrir espaço para vozes que, por vezes, não tem espaço para falar, procurar sempre no seu cotidiano, tem a questão econômica que é muito forte também, né? Da população negra. Então, se você vai ver, sei lá, um empreendimento, ah, eu preciso comprar um bolo, ah, será que aquela boleira negra tem aqui perto da minha casa, que não tem uma loja grande, tá ali pequenininha? Então, assim, começa a usar também na questão econômica a população negra, que é a base da pirâmide, né? E nesse seu lugar estratégico de arte, sempre possibilite que vozes negras tenham esse alcance, você só acha muito legal como você está fazendo aqui comigo hoje. Acho que é um bom caminho, assim, para você pensar. Perfeito, perfeito. É um exercício, né, diário, constante, né, de reconstrução, de desconstrução, de valores, né, estruturais, né? Afinal, nossa sociedade, ela é calcada, né, muito nesses valores. E uma coisa que me ocorreu aqui agora, você, tua expertise, digamos assim, é principalmente com as crianças, né? E você chegou a citar sobre esse olhar do estranhamento, né, que tem muito a ver com uma espécie de olhar investigativo e curioso, que me parece que já é típico das crianças, né? As crianças já têm um olhar, parece que eles estão olhando cada detalhe, analisando e questionando, né? Você nota que é natural que as crianças já façam, já tenham esse estranhamento? Então, as crianças, elas ainda não têm esse estranhamento, porque elas ainda não têm noção do que é o racismo, né? Então, pra elas, vai ser normal tudo aquilo que é apresentado pra elas. Por isso que cabe aos adultos mostrar sempre a diversidade. Alguém aqui acabou de dizer sobre os pais, né, e ela disse que educou a filha dela respeitando a diversidade. É bem isso, por quê? Eu trabalho em escola particular, né? Sempre trabalhei em escola particular. E nas escolas particulares, é muito raro ter professoras negras na educação infantil. E é muito raro também ter no cotidiano das crianças pessoas negras, porque a maioria das crianças, né, das escolas particulares, não são negras. Existem crianças negras nas escolas particulares, mas a maioria delas não são. E as pessoas que as cercam, né, isso é a minha observação de 20 anos em sala de aula. A minha observação é que essas crianças, a vida delas é cercada de pessoas não negras. A médica, geralmente, a pediatra dela não é negra. Os pais não são negros. Os amigos dos pais não são negros. O clube que elas frequentam não têm negros. Quem são os negros que ela convive? A babá, o segurança, o motorista. E aí, quando elas se deparam com a professora negra, né, nossa, minha professora, né, a gente sai daquele lugar do estou aqui para te servir, né, para estar no lugar de estar junto com ela, porque a professora, na educação que eu acredito, é uma mediadora, é alguém que está ali para dialogar, não é aquele lugar da hierárquico, né, eu sou a professora, eu mando em você. Eu não acredito nesse tipo de educação. É a educação que eu acredito e da professora que interage com o aluno e está ali, enquanto mediação do aprendizado que as crianças têm com elas mesmas. Então, quando você começa a trazer um olhar diverso, né, nos livros que a criança tem, nas bonecas que a criança tem, ah, mas minha filha é branca, para que eu vou dar uma criança negra para ela? Para ela ter diversidade, né, ah, os desenhos que meus filhos assistem, estejam atentos se no elenco só tem um padrão, né, estético. É muito importante mostrar para as crianças sempre a diversidade, seja ela negra ou branca ou indígena ou da etnia que ela se autodeclarar. Mas, mostrar para a criança um repertório diverso é sempre muito importante e que seja da prática também do adulto, né, ter amigos negros sim, deixar os amigos negros frequentarem a casa sim, porque também tem isso. Muitas pessoas dizem amigos, né, mas nunca eu levo um negro na casa, né, eu já ouvi de amigas, nossa, você é a primeira pessoa negra que vem na minha casa, né, e assim, uma pessoa de 30 e poucos anos, né, então, isso é muito comum. E o estranhamento do olhar também parte por colocar o negro nessa referência positiva. Por quê? Se a gente entra num restaurante que não tem negros, a gente precisa estranhar por que não tem negros aqui? Se a gente entra num avião que não tem negros, a gente precisa estranhar por que não tem negros nesse avião? Porque quando é o contrário, você entra num restaurante e só tem negros, aí você estranha. Ué, será que alguma delegação de algum lugar africano? E a gente tá num lugar que tem 54% de população negra, Gui? Deveria ser muito natural a gente entrar noutros lugares e ver majoritariamente a população negra. É assustador isso, né, pensar. É tocante, assim. E, por exemplo, você falou agora sobre, né, tem falado aqui, né, ao longo da live sobre representatividade, né, na cultura pop, né, por exemplo, nos desenhos, na música e também, enfim, telejornais, por exemplo, no nosso cotidiano. Você, como educadora, há 20 anos já, trabalhando na área, você, qual é a tua percepção sobre, sobre, se isso tem ou não, de fato, se transformado ao longo desses 20 anos, se você percebe alguma iniciativa, se esse contexto se mudou, se está mudando da maneira que você considera a melhor, mais correta, qual é o ritmo dessa mudança, qual é a tua percepção sobre essa dinâmica da transformação, se ela existe ou não? Sim, então, a gente tem avanços muito importantes, né, porque o movimento negro sempre denunciou esse silêncio do racismo na sociedade brasileira e é um silêncio que é um silêncio que foi projetado para ser silêncio, porque você imagina, o Brasil, enquanto o último país das Américas, a abolir a escravatura, aqui, é o segundo país com maior população negra, só perdemos para a Nigéria, para a Nigéria, então, havia um temor muito grande no período pós-abolição do que toda essa população negra poderia fazer, entra aí nos anos 50, 60, né, de uma maneira muito forte o mito da democracia racial, o que é esse mito da democracia racial? O Brasil é vendido como modelo para o mundo, como modelo de diversidade. Olha, o Brasil é um país pacífico, todo mundo se respeita, não tem racismo, é um povo muito alegre, é um povo muito feliz. E isso é vendido até hoje, né? Só que, como eu falei antes, se a gente olhar que somos 54% da população autodequaradas para o IBGE, fora aquelas pessoas que ainda não se autodeclaram negras, né? Então, de autodeclarados, somos 54%. E aí você vai ver todos os acessos, né, às universidades, aos cursos mais caros, como cursos de medicina, é, vai ver as trabalhadoras domésticas e os direitos delas, que só agora, em 2013, foram reconhecidos, né, com muita luta, desde os anos 50, que as trabalhadoras domésticas lutavam para ter carteira assinada, direito a férias e tudo mais. Então, e é o lugar, né, onde majoritariamente as mulheres negras trabalham. Aliás, eu tenho um achismo dentro de mim que é muito curioso. Eu tenho, no meu achismo, eu tenho quase certeza que toda a população negra no Brasil, se você chegar para uma pessoa negra e perguntar, alguém da sua família é ou foi, se não a própria pessoa, trabalhador doméstico. Porque meus avós foram todo negro que eu conheço, alguém da família foi ou é trabalhador doméstico. E eu penso que isso ainda é uma herança desse período, né, desse pós-abolição. As mulheres negras continuaram nas casas grandes e ainda hoje estão, né, nas casas. Então, assim, se a gente pensar que é a maioria da população e você não consegue vislumbrar essa maioria da população como a classe alta, né, economicamente, de acessos, né, juízes, médicos, promotores, engenheiros, são raríssimos. Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente vê que a gente teve muito avanço. Na educação, a gente conseguiu conquistar a Lei 10.639 com muita luta, que é uma lei que entra na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e coloca no currículo escolar, por exemplo, a história da África e a história afro-brasileira. Por que que precisa ter uma lei para falar sobre isso? Porque não se fala. As pessoas não sabem a história da África, do continente africano. Na minha infância, nos anos 80, tinha professor que falava de África como se fosse um país. Ah, lá na África as pessoas comem isso. Lá na África as pessoas vestem aquilo. Gente, a África é um continente super potente, com uma diversidade cultural incrível, que a gente não tem nem noção de quantos países, quantas línguas, quantas culturas tem lá, porque a gente não estuda sobre isso na escola. E, de novo, 54% da população é diretamente elencada a este continente que não é estudado. A população indígena também teve sua conquista, que é a lei 11.645 de 2008, que traz essa mesma obrigatoriedade, só que para a história e cultura indígena. Então, quantas etnias indígenas a gente tem no Brasil? A gente não estuda isso na escola. Como que está essa população indígena no Brasil? A gente não estuda na escola. Quando a gente vai pensar na população indígena na escola, é aquele índio de pena, criança fazendo como se a gente estivesse lá nos anos 6.600. Então, isso é muito sério. E é muito grave a gente não conhecer o povo brasileiro. Muito, muito, muito grave. Isso tem que ser corrigido rapidamente. Eu acredito que é algo que a gente precisa ter pressa, inclusive. só fazendo aqui uma colocação, algumas colocações, as pessoas têm interagido bastante aqui, feito algumas complementações, vários elogios. E o interessante é que a gente também está abrindo um debate. As pessoas estão conversando entre si e também estão podendo aprimorar, elaborar seus pensamentos, as suas verdades juntos. Assim, e além disso, Clarissa, por exemplo, num universo mais de produtos, assim, esses produtos audiovisuais, por exemplo, filmes, séries, até mesmo bonecos e bonecas utilizados por crianças, você nota que houve algum tipo de mudança? Tem-se produzido conteúdo diferenciado? E se sim ou se não, em que medida isso está sendo feito de uma maneira interessante na tua visão? Então, é muito legal, Gui, porque você provavelmente pegou o tal do lápis cor de pele, que era um lápis rosinha. Ah, eu lembro de ter cor de pele, eu vi aquele cor de pele. Eu lembro de ter ensinado que aquela cor era cor de pele. E nunca havia me questionado, eu criança não estranhava. Exatamente. É assustador. Só que na educação infantil, a criança aprende a fazer o esquema corporal, o seu próprio corpo. E aí, as crianças me dizem lápis cor de pele, lápis cor de pele. Aí eu, gente, peraí, cor da pele de quem? Então, estiquem os bracinhos para a gente ver a cor de pele de quem. Aí, as professoras, né, que já na perspectiva antirracista, multicultural, tinham muitas dificuldades de como fazer o esponjo de pele, né? Porque aí tinha esse lápis cor de pele que era o pêssego, aí tinha o preto, tinha o marrom. Só que a criança pequena, ela vai fazer a rabiscação, né, a garatuja, ou então, quando ela começa já a arriscar fazer o seu próprio corpo, ela faz um círculo e puxa uma perninha de um lado e uma perninha do outro. Pronto, ali é o corpo. Porque as crianças acham que o braço sai daqui. Elas têm essa percepção que o braço tá aqui. Elas ainda não entendem que tem o pescoço, o ombro, né, e vem. Isso é aprendizado do esquema corporal. E aí, as crianças naquela, né, a Coralie, há uns oito, acho que uns dez anos já, fez o lápis de cera cor de pele. Primeiro ela fez com 14 tons de pele e agora já tem os tons com 24 tons de pele, né? E aí, sobre essa questão, eu posso falar dos meus livros? Com certeza, com certeza. Então, aí sobre essa questão do lápis cor de pele, eu escrevi o meu primeiro livro, né? Que é esse aqui, Cor de Pele, valorizando as diferenças para as oportunidades serem iguais. Onde eu vou falando sobre esse aprendizado das crianças, sobre o seu próprio corpo, a partir desse lápis cor de pele. Que na minha concepção, quando você fala para uma criança de três anos de idade, que não é pêssego, não tem aquela cor pêssego, que aquela ali é a pele dela, você já anula a identidade dela de se reconhecer enquanto não ser daquele pêssego, porque ela está aprendendo que aquilo ali é a pele. E é por isso que é importante a gente estar atenta a esses materiais que surgem, né? A Faber-Castell foi fazer o lápis com outros tons de pele, acho que no ano passado, retrasado, não sei, né? Bem tarde, né? Por sinal. Mas fez, né? E o comercial todo bonitinho, né? Que todo mundo poderia se ver, né? Então descobriram que a população negra consome, a população negra compra. E isso, Gui, tem que ser negro para poder saber. Sabe por quê? É desde o lápis cor de pele na escola, até para as mulheres o hidratante que você passa no corpo. O hidratante é muito engraçado. É assim, tipo, sei lá, camomila, morango com champanhe, pêssego, não sei o que, cor de pele negra. Pele negra é um cheiro, tipo. Então não tem, assim, um leque de opções para pele negra. A gente está no ano 2020, né? Então, assim, quando descobrem que mulheres negras consomem, aí começam a fazer. Porque os importados têm. Mas no Brasil a gente ainda não tem. A gente tem nesse, né, da pele negra e ponto. Pronto, pele negra está aqui. É esse vidro. Você não tem aquele leque de opções como das outras peles, né? Então são coisas, assim, muito sutis que esse olhar do estranhamento vai te fazer perceber no seu dia a dia. Né? Então, se um dia eu não tenho lápis cor de pele, eu não tenho hidratante, eu não me vejo na TV, eu não me vejo na revista, ah, mas tem a Djamila na capa. Ah, mas a Thais Araújo já estava no mês passado. Aí você olha para a banca de revista e você vê a Djamila e todas as outras mulheres, né? Que não são negras. Então, assim, é a gente sempre tentar trazer o percentual e esse estranhamento. Minha filha não tem uma boneca negra, eu vou comprar uma boneca negra para ela. Uma? Não. Vou comprar umas duas, porque ela tem cinco que não são negras, né? E isso a gente precisa exercitar, porque a partir do momento que a gente começa a procurar o mercado, né? Que é, só olha para o econômico e vê, tem procura, vamos fazer, porque as pessoas estão procurando e querem esse produto. Então, cabe muito da gente também sair desse lugar, né? E procurar sempre. Sempre. Porque aí o mercado começa a olhar para a gente com o olhar de comprador. Perfeito. Isso é libertador. é libertador, né? Você reconhece as pessoas como seres atuantes, que interagem com o mundo. Marias, eu gostaria de resgatar uma questão que eu fiquei pensando também sobre, voltando ali ao papel da escola, dos professores, e qual era a cor, que vocês perguntaram. Bom, o Johnny fez algumas colocações aqui. Eu, por exemplo, eu tenho 32 anos e, né, era muito comum para mim, pelo menos a minha experiência pessoal, é que era muito comum se referir a cor pêssego como cor de pele. Pelo menos do Paraná, de onde eu venho, era super comum e aceito estruturalmente como o que estava posto, o que era posto ali, né, normalmente. o que eu gostaria de resgatar ali sobre a educação é o seguinte, se a gente pensar que, de repente, existem escolas, colégios, que, por N motivos, ou por estarem muito afastados dos centros urbanos, ou por outros motivos quaisquer, ainda não tenham a estrutura, os professores ainda não foram tocados ou sensibilizados ou ainda não passaram por essa formação, ainda estão em desconstrução. Como que os pais, como você sugere que os pais, quem sabe, possam fazer, lidar com essa situação em que no colégio você vive um contexto e você, como você constrói em casa, digamos, esse universo mais positivo e mais construtivo? O que você sugere? Então, eu acredito muito nos professores. Os professores, quando a gente trabalha na formação de professores, a gente consegue identificar tudo isso. Porque é muito natural, tem gente que até hoje não acredita no racismo no Brasil, tem gente que até hoje não acredita que existe esse olhar que eu estou trazendo para você enquanto mulher negra, até porque, por N razões, não vivencia isso que eu vivo. Então, não tem esse olhar. É culpa da pessoa? Não é. É culpa de todo um sistema. E que sistema é esse? É um sistema que naturaliza as coisas no Brasil para elas serem das coisas do jeito que elas são. Se não tiver negros naquela novela, tudo bem, nunca teve, é assim mesmo a novela. se não tiver lápis de outros tons de pele na sala de aula, tudo bem, é assim mesmo a sala de aula. Eu uso pêssego mesmo, que é o que tem ali para mim para fazer a minha pele. Se não tiver negros na revista, tudo bem, nunca teve negros na revista, a gente não vai morrer por causa disso. Então, assim, esse olhar do tudo bem ser assim é que faz com que as pessoas não queiram virar a chave, não tem essa percepção que você teve. Farissa, eu enquanto homem branco hétero, o que eu posso fazer para mudar a minha rotina? Isso que você traz é a grande transformação, porque senão a gente vai ficar nesse do tudo bem ser assim, porque sempre foi assim mesmo, e esse tudo bem ser assim mesmo leva à morte. Por quê? Morre a identidade, as pessoas não sabem que são negras, não se reconhecem. Morre a identidade brasileira que não se reconhece, na sua pluralidade. Morrem as pessoas mesmas, de letalidade, porque o sistema, o Estado, acaba achando que são pessoas que têm cara de bandido e, enfim, têm um estereótipo fenótipo de bandido, então vão atacar de uma forma diferente do que atacariam se fosse uma pessoa branca, loira, a abordagem policial seria diferente, isso é comprovado estatisticamente. Então, tudo isso começa com uma sutileza do tudo bem, sempre foi assim, até chegar ao extremo da morte, da morte de acessos a uma vida melhor, na falta de acessos a conhecer sua própria cultura. Então, isso é muito sério, assim, quando a gente fala da educação antirracista, a gente precisa falar com os professores e fazer formação de professores sobre isso, porque quando a gente conversa com os professores, os professores de cara identificam tudo isso que a gente está conversando aqui na sua sala de aula. Esse livro Cor de Pele, eu falo isso, que os professores têm um sentimento negativo, uma coisa ruim, sabe o que está, que algo errado está acontecendo, mas como o racismo ele é silenciado, ele é mascarado, ele é invisível no Brasil, ele é sutil, entre aspas, eles demoram a virar a chave para identificar que aquilo ruim que eles estão sentindo é racismo. Do tocar no cabelo descrespo dos alunos, quantas crianças negras nunca tiveram seus cabelos tocados pelos professores, porque não, ali vai descabelaço tocar, então não tem afeto, é diferente de tocar no cabelo da menina branca que faz assim e escorre, então são pequenos detalhes que acontecem na sala de aula que o professor sente mas não sabe e quando a gente dialoga sobre isso na formação de professores, eles se reconhecem e viram a chave, então os professores são muito parceiros, as famílias também são importantes, eu penso que a escola, a relação escola-família é fundamental, eu sempre tive uma excelente relação com as famílias dos meus alunos e a gente sempre conversou sobre tudo isso, a partir do momento que a gente tem essa relação primeiro com os professores, né, e em paralelo às famílias a gente consegue fazer coisas incríveis, eu posso falar por experiência própria que eu já passei por famílias incríveis nas minhas salas de aula que viraram a chave, que se auto-intitulam antirracistas por terem vivenciado um longo ano ao longo do ano do etivo esse meu tipo de fala com as crianças de 3 anos de idade. Perfeito, não, é muito, muito bem colocado, as pessoas aqui estão interagindo também, corroborando, enfim, todas essas ideias, o que eu acho muito interessante é que do tema da live, né, e tudo isso que a gente está falando, você tem colocado que não são ideias exatamente não racistas, mas sobretudo antirracistas, né, existe uma ação ativa, né? É, é isso, porque o não racista é aquele, ah, tudo bem, eu não sou racista mesmo, então a vida segue, o antirracista é o que vira a chave, não, o que eu posso fazer para mudar isso a partir de agora? Assisti essa live aqui, estou super empolgada, vou ser antirracista neste minuto, o que eu vou fazer? começa com a política do estranhamento e se você está vendo o único padrão, começa a questionar e a inserir, onde você puder inserir população negra na sua vida, faça, seja consumindo, seja assistindo, seja ouvindo, seja lendo, seja estudando, sempre pegue a população negra e faça algo. Perfeito, maravilhoso, bom, é, Clarissa, a gente ainda tem um tempinho assim de live, ainda temos alguns minutos, mas para que a gente não precise atropelar as coisas no final e acabar assim muito rapidamente, eu gostaria de fazer um grande agradecimento, né, a toda a equipe da Cidade das Artes, enfim, né, porque eu estou aqui contigo aqui agora, eu apresento as lives, mas por detrás tem toda uma equipe, né, preparando esses conteúdos, os cronogramas, né, que é muito engajada, agradeço também a todos os cidadãos e cidadãos das artes, como a gente sempre chama, que interagiram, que sempre interagem aqui conosco, não faria o menor sentido a gente conversar aqui hoje sem a participação de todos, né, sem que todos interajam, então eu agradeço em nome da Cidade das Artes e especialmente hoje a você, passou rápido, o Carlos colocou aqui, sim, passou rápido, né, dizem, né, que quando o papo é bom o tempo voa, a gente voou hoje, e lembrando também, fazendo uma lembrança rápida, quem estiver assistindo aqui agora e chegou no meio da live, às vezes acontece, né, chegou no meio, assim que essa live terminar ela vai ficar disponível, né, pra que vocês assistam no nosso IGTV, pra que vocês voltem, assistam, reassistam, vocês podem enviar pros familiares, pros amigos, enfim, e propagar também essas ideias, né, então eu te agradeço hoje, Clarissa, por estar transbordando tua experiência, tuas colocações, e nos ajudando a elaborar ainda mais as ideias e a pensar e a viver melhor. Muito obrigado. Ah, sou eu que agradeço, Gui, de estar aqui hoje, falar então dos meus livros, o Cor de Pele, que eu já mostrei pra vocês, né, aí tem o Cor de Pele 2, que fala sobre as mulheres negras e a educação infantil, e tem o Infantil, gente, do Gelou do Fogo. E onde que a gente pode encontrar esses livros? Editora Autografia, joga lá no Google, Editora Autografia, tem a loja online, que lá tem todos os livros. E agradecer demais, gente, é muito importante a gente exercitar o antirracismo, seja você da etnia que você for, da raça que você for, é a gente entender que somos todos humanos, o mundo é de todo mundo, todo mundo merece ser feliz, todo mundo merece viver sem medo de morrer, todo mundo merece ter acesso à educação, a conhecer a sua história e cultura, todo mundo merece um lugar ao sol. E pra que todo mundo mereça esse lugar ao sol, às vezes a gente precisa chegar um pouquinho pro lado, né, pro outro ter acesso. Eu não tô falando que você precise deixar de estar no seu lugar pro outro ocupar o seu lugar. Eu tô falando de chegar pro lado mesmo, deixa o outro chegar do seu lado, ficar aqui, ó, do ladinho, né? E isso é um exercício muito difícil, muito cruel, porque o sistema o tempo todo opera pra que a gente não faça isso, pra que a gente não se reconheça enquanto população brasileira, né? E quando a gente vence o racismo, quem ganha é a sociedade. O racismo é muito atrasado. O racismo é um mal, o racismo é ruim pra todo mundo, né? Então, se a gente conseguir sanar o racismo da nossa sociedade, a gente vai estar acabando com a miséria, a gente vai estar acabando com a ignorância, a gente vai estar acabando com a violência, a gente vai estar trazendo só amor pra nossa sociedade e acesso pra todo mundo alcançar o seu lugar ao solo. Então, essa é a mensagem que eu deixo aqui hoje. Quero agradecer demais a você, Gui, pela oportunidade de estar aqui, a Paula, minha querida amiga, e a todo mundo aí. Tá aí, né? Maravilhosa ela. E todo mundo que veio assistir, Aline, Carol, Felipe, e mais um monte de gente aqui, a Gabi, a Maru, que participou pra caramba aqui, e dizer que a gente precisa disso, né? Todo mundo junto, um ano inteiro, né? E tô aqui à disposição, viu, Gui? Quando precisar. Perfeito. Conta com a gente também. E, aliás, já que você falou sobre a tua disposição, digamos assim, caso alguém que esteja nos assistindo, seja agora que é ao vivo ou, de repente, tá assistindo a live gravada que vai ficar no IGTV ou no YouTube e essa pessoa quisesse te buscar pra saber mais, como que a gente te procura, por exemplo, pra saber sobre os livros ou, de repente, pra que você palestre, ensine, enfim, como buscar o teu trabalho aqui nas redes sociais? Então, a minha página é o arroba cor-de-pele-livros. Ah, quero mandar um beijo pra Leda, Eleva, que tá aqui assistindo a gente também, maravilhosa ela. Arroba cor-de-pele-livros. Esse Claricinha Lima é o meu perfil pessoal. Ele é restrito, mas o cor-de-pele é aberto. Então, lá estão os livros, lives, enfim, tudo que for rolando, que passa na cabeça, tá lá no arroba cor-de-pele-livros. Que maravilha. E assim, agora que a gente, né, já se despedindo, né, na live, eu não me despeço com um simples tchau, né? É a tua segunda vez aqui, eu acredito que é a segunda vez de muitas, né? Já estão pedindo aqui, ó, mais Clarissa, sim, eu concordo, né? Então, que sejam até logo, até logo a gente se vê, logo mais, e quem sabe até mesmo presencialmente, a gente possa fazer atividades, entrevistas, assim como essa, presencialmente, né? Perfeito, tô doida pra chegar nessa vida do presencial, eu sou muito, assim, de gente, né? Ai, vem vacina. Vem vacina, vem vacina, que chegue logo, vai acontecer. É muito bom conversar contigo, um grande abraço, até logo mais, beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.